você presta atenção que eu tenho um assunto com você de casa o jenifer lopes tá e a gente sabe o par romântico dela né o bem aque eles casaram nesse fim de semana quando divulgaram já foi foto do casamento que eu fui lá em las vegas esses dois aí ó tinha um negócio não contrato pré-noficial que falava inclusive assim ó eu quero pelo menos ter três vezes pela semana exigência da cantora que namorar pelo menos três vezes por semana tinha que ter o ralo e rola lá exigência dela então é sinal que assim é outro casal também ficou muito tempo separado né eles passaram 18 anos gente antes de retomar o relacionamento você tá percebendo que muita gente assim voltando no passado para encontrar o grande amor vamos dar uma olhada no que rolou no casamento deles na história deles rodou a atriz e cantora jennifer lopes e o ator ben affleck selaram sua união neste fim de semana em las vegas 18 anos depois do fim de seu primeiro relacionamento o casal contraiu o matrimônio no sábado segundo a certidão de casamento assinada em clark colt nevada qual a afp teve acesso o documento registra as núpcias de beijam indianza náflek jennifer lopes que passará assinar com o novo nome jennifer náflek o casal se conheceu nas filmagens de contato de risco em 2022 os dois atores viraram uma sensação midiática o agendarem depois cancelarem seu casamento em 2003 e ao anunciarem o fim do relacionamento no início ano de 2004 o pn ver apelido dado ao casal incendiou a internet no ano passado quando fotos dos dois juntos voltaram a circular este é o quarto casamento de lobes e o segundo de náflek os dois têm filhos de outros relacionamentos tá vendo aí ao invés da carruagem e uma lancha mal no meio do mar no meio do marmar serenou e foi para ver que cabelo lindo né agora que tchau foi esse que ela dá pessoal estranho né se você quer ficar por dentro de mais conteúdos então se inscreva no canal ative as notificações e receba o melhor da tv acrítica aí no seu celular